Equipe Lepoint apresenta. Equipe Lepoint apresenta. S10 Ai se eu te pego do TEL. S10 Ai se eu te pego do TEL. Sinta agora o que é som automotivo de verdade. S10 Ai se eu te pego do TEL. Mais uma força. Equipe Lepoint, a inovação chegou. Espirro lança, cachorrada vai rolar. Espirro lança, quem tá afim de dançar. Espirro lança, cachorrada vai rolar. Espirro lança. Equipe Lepoint apresenta. S10 Ai se eu te pego do TEL. Bota, bota, vem, vem por trás e me bota. Bota, 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 vem, vem por trás e me bota. Agora sim, um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende. Vai DJ Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. O que toca no Brasil e no mundo, você ouve primeiro aqui. DJ Iago Bala, o fera do som automotivo. Equipe Lepoint apresenta. S10 Ai se eu te pego do TEL. Sinta agora o que é som automotivo de verdade. Mais uma qualidade. Vai DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Deu. Pai DJ. Pai DJ Iago Bala, o rao, o dao. Lepoint apresenta. Em geral… Deu. Té. Trânsito. Né… Deu. Teu. Té. S10 Ice Eu te pego Do Téu E o alô especial Para a tropa do professor Equipe LePoint apresenta S10 Ice Eu te pego Do Téu Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Mais uma força Equipe LePoint A inovação chegou Música 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 S10 Ice Eu te pego Do Téu Música DJ Iago Bala Aí concorrência Respeita Mira Música 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 Equipe LePoint Equipe LePoint Do Téu Do Téu Sinta Sinta agora O que é som automotivo De verdade Música 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 E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo, a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na barra, hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra, mas depois que viu Vira o que galã? Dá nome na televisão O Gria Hip Hop é a música mais tocada nas rádios de todo o país Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Dizer que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava carro quando era moleque Até que um dia meu padrinho falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo o que você sonhou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar Caralho E eu com aquele lança na roda S10 Ai, se eu te pego do Theo Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança A churrada vai rolar Espirro, lança DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade A churrada vai rolar Ela encostou no bailão Ela encostou no bailão Trouxe um bordo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na roda E o alô especial para a tropa do professor Espirro, lança Cachorra da barroa Espirro, lança Quem tá afim de dançar Espirro, lança A churrada vai rolar Espirro, lança Quem tá afim de dançar Como é que nós tava, pai? Espirro, lança Espirro, lança Quem tá afim de dançar Espirro, lança A churrada vai rolar Equipe LePoint apresenta S10 Ai se eu te pego Do Theo Sinta agora O que é som automotivo De verdade Tanto da Tio No alto Tu não me queria E agora tá olhando Tu não me queria E agora tá olhando Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Mais uma força Equipe LePoint A inovação chegou Você conhece Ela pode ir na 17 Pode ir na 17 Ela pode ir na 17 Pode ir na 17 Ela pode ir na 17 Pode ir na 17 Ela pode ir na 17 Pode ir na 17 Pode ir na 17 Titei o balde, porra Separei de novo Tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela De copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, pau, pau Pau, pau Pau na buceta Desseca Valona Pau, 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 pau, pau Pau, pau, pau Pau, 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 pau E um alô especial para a tropa do professor. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Equipe LePoint apresenta S10A e se eu te pego do TEL. Tua bucita tá com saudade Vamos matar a saudade fudendo É sequência de toma, toma É sequência de pau latente Tua bucita tá com saudade Tá com saudade, né? Ele tá com saudade da tua chota Saudade de meter a piroca Tá com saudade da tua chota Saudade de meter a piroca Mais uma qualidade Legend Iago Paula É sequência de toma, toma Vamos matar a saudade fudendo É sequência de toma, toma É sequência de pau latente Tua bucita tá com saudade Vamos matar a saudade fudendo É sequência de toma, toma É sequência de pau latente Tua bucita tá com saudade Vamos matar a saudade fudendo Equipe LePoint apresenta S10 Ai se eu te pego do TEL B.J. Iago Paula Aqui sim tem qualidade Eu tava em vacuna, eu lanço e talvez se você me entende Tô lançando, eu tô rimando É MC10 Ao vivo eu tô sentando no meu pau Trava a porra da chota Quica caixota, quica caixota Por cima da piroca Tu quego só na tcheta Tu quego só na tcheta Tô fumando chá Tô fumando chá E o alô especial para a tropa do professor. S10, ai se eu te pego do Tel. Se tem varas no pé, aquecer só de uma, se tem varas no pé, aquecer só de uma, se tem varas no pé, a verdade é uma só, aceita se quiser, aquecer só de uma, se tem varas no pé. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. Tô fumando um chá com a seda preta, pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você. E a gubala, o fera do som automotivo. Equipe LePoint apresenta S10, ai se eu te pego do Tel. Sinta agora o que é som automotivo de verdade. É a mesma do homem? É a mesma do homem. Do céu daquela amiga que vivia na sua casa Que falava pra tu que seu homem não prestava Tá mandando fotinha completamente pelada Safada, safada Quer dar pro seu marido, te dá uma talaricada Safada, safada Quer dar pro seu marido, te dá uma talaricada Equipe LePoint apresenta S10A e Siltpego do TEL A partir desse momento eu vou mandar te obedecendo A partir desse momento eu vou mandar te obedecendo A partir desse momento eu vou mandar te obedecendo Então vai descendo Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo E pula, 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 pula com a bunda Pula com a bunda, vai safada, vai maluca Don 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 Então vai descendo, então vai descendo E trampolim tu faz o colo do pai Mais uma força Equipe Le Point, a inovação chegou Pula, 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 pula pra puta Quero vê la sou Mais forte do que essa amezade Onde uma tá, a outra tá também As duas não se desgrudadas São tipo unha e carne Fizeram até tatuagem Não te troco por ninguém Na treta elas tão brotando Na favela elas tão brotando S10, ai se eu te pego do Theo Tem a piranha, mas eu te amo Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na peroca junta Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na peroca junta Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma DJ Iago Bala, aqui sim tem qualidade Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na peroca junta Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Amiga quer, amiga liga pra porra nenhuma Valor especial para a tropa do professor. Valor especial para a tropa do professor. E a Gubala. S10, ai se eu te pego do TEL. S10, ai se eu te pego. Pegue do TEL. Sinta agora o que é som automotivo de verdade. S10, ai se eu te pego do TEL. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para o TEL. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. Passou a ventani e me arrastou para a clandestina. O top DJ do som automotivo Mais uma força Equipe Le Point A inovação chegou Equipe Le Point Apresenta S10 Ai se eu te pego Do TEL Sinta agora o que é som automotivo De verdade Ai Kali 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 Ai, 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 ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rola do pai Cai, cai, cai na rola do pai Cai, cai na rola do pai Ser bandido é bom demais Olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Fumando, vendendo, lucando, bafurando com os amigos da boca Bucanas, aguarde, bandido, plantão foi sofrido, então vamos brilhar Ela quer um lance escondido, um lance proibido, a navinha tá louca Não se descobre que eu sou bandido, ela jogou B.J. Iago Bala Ai, concorrência, respeita A.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.i.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Ai, 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 ai E aí I wanna fuck pussy o RT veio de novo I wanna fuck pussy o RT veio de novo E eu falo pra você que eu curte funk português Agora vai ver inglês Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby S10 Aí se eu te pego do TEL Falando em inglês Não é português Tu não se ilude E o alô especial para a tropa do professor I wanna fuck pussy o RT veio de novo I wanna fuck pussy o RT veio de novo E eu falo pra você que eu curte funk português Agora vai ver inglês Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby Fuck, 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 baby E fuck, fuck, baby I wanna fuck pussy Fuck, 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 baby Falando em inglês Não é português Tu não se ilude Falando em inglês Não é português Tu não se ilude Puss in the me Me fuck, 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 fuck E eu pus Puss in the me Me fuck E eu pus Puss in the me Me fuck E mais uma qualidade Vai DJ Iago Bala O top DJ do sol automotivo Fuck, fuck, baby Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fuck Equipe LePoint Apresenta S10 Ai se eu te pego Do TEL Sinta agora O que é som automotivo De verdade Novinho me fala Posição que tu gamava Eu tava por cima E você fazia Aquela cara Me botava Botava Me socava Com raiva Empino Fico de quatro Vou jogando Na tua cara 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 Novinho me fala Posição que tu gamava Eu tava por cima E tu fazia Aquela cara Me botava Botava Me socava com raiva Me bot me Voya Vai jogando Moi jogando Vou jogando No tua cara E o alô especial para a tropa do professor Equipe LePoint apresenta S10 iCilt Pego do TEL Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do sol Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do sol Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando segurança aos caras da luz e os caras do sol DJ Leão lançou, boom, explodiu DJ Iago fala Aqui sim tem qualidade Juliana Sua mãe tá te esperando com um pedaço de madeira atrás da portaria Passando na minha casa A semana inteira Só fumando S10 iCilt Pego do TEL Porque elas gostam muito disso Gostam da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me caçam Elas gostam muito disso Gostam da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me... Nós tá tipo surfista Nós tá tipo surfista Surfando nós periquita Atacando nós periquita DJ Iago Bala Sacudindo a concorrência Juliana Sua mãe tá te esperando com um pedaço de madeira atrás da portaria Passando na minha casa A semana inteira Só fumando skunk E tomando cerveja Pica nas maconheiras Que é solteira Pica nas maconheiras Que é solteira Pica nas maconheiras Pica nas maconheiras Que é solteira Porque elas gostam muito disso Gostam da pegada Eu caçava as puta agora Eu caçava as puta agora As puta que me caçam Eu caçava as puta agora Ela gosta muito disso Gostam da pegada Eu caçava as puta agora As puta que me... Nós tá tipo surfista Nós tá tipo surfista Nós tá tipo surfista Surfando nós periquita Atacando nós periquita Mais uma força Equipe LePoint A inovação chegou Tudo em quatro paredes Com essa morena de mal Já que tu ficou solteira Hoje vai provar do mal Ela fica impressionada Quando me reivindica Saliente, essa safada Já fez o crime esquentar Preparado Puticulo 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 Sem parar Nada sabe mexer Preparado Puticulo Puticulo Sem parar Nada sabe mexer Preparado Puticulo Puticulo O GW hoje Esse 10 Aí se eu te pego Do TEL MÁRONO Isso MÁRONO 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 ,MÁRONO TEM nin 006 06 06 06 06 MÁRONO E иде . Eh 3 Obrigado.